Olá, no nosso primeiro ano, pegue sua postura de geografia lá na página 157, conhecendo os espaços urbanos. Muitos espaços das cidades existem para tentar o bem-estar das pessoas. Elas podem morar em casas ou apartamentos, podem trabalhar em escritórios, consultórios, lojas, indústrias, fábricas, podem estudar em escolas particulares, estatuais ou municipais. Podem frequentar cinema, teatro ou parques para lazer e diversão. Nas cidades costuma haver serviços como bombeiros, polícia, bancos, escolas, hospitais, companhias de tratamento de água e esgoto e fornecimento de energia elétrica. As pessoas também têm acesso a serviços de transporte, portanto, cada espaço das cidades busca proporcionar segurança, educação e saúde, entre outros benefícios à população. Eles precisam estar conservados e os serviços devem ser adequados a todos, tá bom? Então, aí, tem uma menininha e ela está falando. Acompanhe o que ela disse. Quando falamos que o espaço é público, significa que ele pertence a todos nós. Por isso, precisamos conservá-lo como se fosse nossa própria casa. Muito bem. Vamos lá na página 138. Olha só. Todos gostam de entrar em uma escola limpa, não é mesmo? Ou em um hospital em que os equipamentos estejam funcionando. Quando há problemas em alguns desses espaços e ele deixa de funcionar por falta de conservação, a população perde. Então, na questão 1, essas imagens representam serviços e espaços encontrados na maioria das cidades. Observe e identifique-os e, em seguida, escreva a função de cada um ou o que se exerce neles, tá bom? Então, para isso, use as palavras do quadro. Então, vão aparecer as imagens e você vai analisar cada imagem e acrescentar a palavra. Qual é esse espaço que tem relação com a saúde, educação, transporte, segurança e lazer. Muito bem. Você vai fazer as páginas 138 e 139. Podemos também ir lá na página 140 para o momento e hora de organizar. Escreva no quadro palavras, frases, expressões e conceitos associados aos espaços públicos e aos espaços privados. Usa a coluna adequada. Então, vamos lembrar que, tá bom? O espaço público é aberto à população e, na maioria das vezes, é gratuito. Alguns espaços públicos cobram uma taxa de entrada que auxilie em sua manutenção e conservação. Já os espaços privados, tá? São de propriedade particular e alguns não podem ser frequentados por qualquer pessoa, como as residências, enquanto outros podem, como cinemas, restaurantes, estabelecimentos comerciais e em geral. Muito bem. Capriche nas suas respostas. Vamos lá na página 141, um passo a mais. Na questão 1, as escolas podem ser públicas ou privadas. Todas elas têm regras para serem frequentadas. Então, vamos observar as regras escolares. Olha só as regras escolares. Você vai fazer uma lista com essas regras, tá bom? Você pode colocar aí, usar o uniforme, cuidar dos materiais, realizar as tarefas de sala de casa com capricho, respeitar os horários da escola, entre outros. E na questão 2, agora liste as principais regras de sua sala de aula. Vamos lá? Nas governadas da turma, na nossa sala de aula, você pode fazer uma lista. Assim, respeitar a todos, prestar atenção na aula, manter a sala limpa e organizada, fazer as atividades. Vamos lá na questão 3, tá bom? No início do capítulo, você citou um local de sua cidade que gostaria de conhecer. Agora, indique um local de sua cidade que você conhece, mas não gosta de frequentar. Vai explicar o que você não gosta de ir a esse lugar, tá bom? Então, vamos lá para a página 142. Você, na questão 4, vai reportar de jornais, revistas ou conflitos, uma imagem de local público e outra de local privado. Depois, vai colar nesses espaços, tá bom? A imagem do espaço público e do espaço privado, tá bom? Então, vai lá, faz a sua pesquisa dos espaços, tá? Lembrar sempre de respeitar os espaços públicos, tá? Olha só, os parques, né? As ruas. Muito bem, e os espaços privados, olha lá, que legal. Então, o mercadinho. Tem aí, tem aí até o shopping. Então, você vai procurar essas imagens, se importar no lugar. Faça também a questão 5. Lá no seu caderno, você vai pegar o seu caderno, vai fazer o cabeçalho, colocar a data da realização dessa atividade de hoje, tá bom? E responder as questões. A alternativa A. Em sua cidade, há espaços seminários com as mesmas funções dos espaços que você selecionou? Se sim, quais? Existe dois serviços públicos oferecidos em sua cidade, que atendem bem as necessidades da população. C. Sinte um serviço público de sua cidade que você e seus familiares avaliam de forma negativa. Explica o porquê, tá bom? Faça com atenção e bolsa! Ficou. 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 Ficou.